Olá, eu sou Kátia Marreiro, nutricionista. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês a respeito da hidratação. A importância da hidratação no esporte, no Mai Tai. Nosso corpo é 75% composto por água. Então a água tem um papel fundamental no nosso organismo, que é fazer o transporte e a distribuição de vitaminas, minerais, glicose, por exemplo, dos nutrientes como um todo. Se você tem déficit de água no teu organismo, isso fica prejudicado. Consequentemente, você fica prejudicado, você tem uma queda de performance, você tem uma queda de rendimento no teu treino durante a luta, durante uma competição. Então é super importante que você faça essa reposição de água a dia de uma forma adequada. A tua atenção, ela também tem que estar voltada para a questão da hidratação, não só da alimentação e da suplementação. O treino, ele também pode ser prejudicado por conta de fadiga muscular em relação à cãibra, porque o nosso músculo também é 75% composto por água. Então a desidratação, ela também pode levar a cãibra. É imprescindível que você faça a análise de quanto você tem que estar ingerindo de água a dia, tanto no longo do dia, quanto no pré-treino, durante o treino e no pós-treino. Isso varia muito de indivíduo para indivíduo, porque você tem a sudorese diferente, você tem a questão da duração do treino, a intensidade do treino. Então é super importante que você faça essa análise com o profissional de quanto você tem que estar ingerindo, quanto que você tem que estar repondo de água ao longo do teu dia e durante esse treino. É imprescindível que você faça a questão também da hidratação por conta da elevação da temperatura corporal durante o treino, para você não ter uma hipertermia. Existem casos de morte por conta da questão da hipertermia. Então é importante que você fique também atento à questão da hidratação durante o dia, durante o treino, pré-treino e pós-treino. Ah, todo mundo tem que tomar de um litro e meio a dois litros de água. Sim, o mínimo é um litro e meio, dois litros de água por dia. Mas de acordo com a intensidade do teu treino, as tuas atividades diárias, a duração do teu treino, que você tem que fazer essa reposição hídrica ao longo do teu dia. Então é super importante que você tenha também o acompanhamento para a questão da hidratação e não só da alimentação e suplementação. Fique atento a isso. Fale com o seu nutricionista, com o profissional que te acompanha, para que você tenha uma ingestão hídrica adequada e assim ter um maior desempenho, o melhor desempenho e performance no teu treino, na atividade física, numa competição.